Denner Augusto de Souza, uma das maiores promessas que o futebol brasileiro já teve, mas que infelizmente teve sua carreira terminada num trágico acidente. O futebol brasileiro perde a arte de Denner. O atacante do Vasco da Gama morreu hoje cedo no Rio, quando chegava de São Paulo. O acidente aconteceu à margem da Lagoa Rodrigo de Freitas, para ele a mais bela vista da cidade. Denner dormia no banco, ao lado do motorista. No dia 19 de abril de 1994, aos 23 anos, Denner faleceu. Jogador que é ídolo da portuguesa, e com excelentes passagens por Grêmio e Vasco da Gama. Como será que seria a carreira de Denner se ele não tivesse falecido? Essa é uma resposta que a gente nunca vai conseguir. Mas pra quem não sabe, pra vocês terem uma ideia, teve uma vez que o Vasco e o Nils Oldboy de Maradona se enfrentaram no Amistoso, e simplesmente o Maradona pagou um pau pro Denner. Pois é, pra vocês verem como o Denner era brabo. A estreia dele lá na Argentina, o Maradona ficou louco com ele, né? Porque ele deu três dribles no carro e o cara foi parar lá na grade. Quem tá lá de trás, você riu, pô. Eu tava lá no meio campo tentando marcar o Maradona, eu tava dando risada dos caras lá. Denner arranca decidido, com toda a ginga, ao melhor estilo do futebol brasileiro. Vai deixando os gringos na saudade. A jogada impressionou a todos, principalmente com Diego Armando Maradona. Antes do seu falecimento, havia rumores de que ele jogaria no Stuttgart. Ele sairia da portuguesa e ia jogar lá na Alemanha. No momento, ele estava emprestado pro Vasco. E aí, como será que seria a carreira de Denner na Europa? E é justamente isso que a gente vai fazer. A gente vai continuar a partir do momento que Denner chegaria na Europa jogando no Stuttgart. Então, esse modo carreira, com a ajuda de vocês, nós vamos continuar a carreira de Denner e ver o que a gente consegue fazer com ele e transformar ele numa futura estrela. Se você está chegando no canal agora, seja muito bem-vindo. Espero que você goste do conteúdo, goste aqui do canal e clique aí pra se inscrever. E deixa o like se curtirem. E se quiser ajudar ainda mais o canal, vire membro. É só você clicar aí, é o plano mais baratinho e você ganha vários benefícios legais, beleza? Bora começar com a chegada de Denner ao Stuttgart. Pode chegar, pessoal. Eu queria dar as boas-vindas aos nossos novatos. Hoje é o primeiro passo deles no caminho pra aparecer entre os titulares. Bem-vindos. Tá certo, já chega. Já podem ir. Então, cara, agora é com você. É muito importante nós mostrarmos serviços nessa pré-temporada pra que a gente possa jogar o temporada oficial como titulares ou o mais próximo possível da titularidade, né, pessoal? Então vai exigir muito esforço pra gente se adaptar ao novo clube, ao novo clima. Tudo isso é muito importante. Então esse começo aqui é muito importante demonstrarmos qualidade e mostrar pro treinador que, ó, pode confiar na gente que a gente vai ajudar muito na pré-temporada e com certeza demonstrar o nosso bom futebol conforme as partidas forem passando. Pessoal, a gente ainda tá como reserva, mas vamos se esforçar pra chegar como titulares. Vamos aproveitar e melhorar um pouco o nosso jogador. Vamos focar em condução, passe e finalização, pessoal. Vamos começar melhorando o passe curto e vamos melhorar também um pouco a finalização do Denner que é muito importante aqui, ó, melhorar pênaltis porque eu quero que ele se transforme em um grande batedor de faltas. Então vamos melhorando esses pontos aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Um pouquinho de cada aqui já tá ótimo. A gente tem até mais um pontinho aqui, ó. Vou colocar pra aumentar a força do chute. Vamos aproveitar e concluir essa atividade aqui, comprar uma cama elástica que a gente vai ganhar algum bônus aí, um pouquinho de bônus nos treinos pra poder impressionar o treinador. Ó, pessoal, acabamos de treinar e ganhamos mais alguns pontinhos ali. Estamos quase chegando o titular, hein? Quase, pessoal. Quase a gente consegue virar titular aqui nos treinos, hein? Falta pouco. Vamos aproveitar pra melhorar um pouco a velocidade do nosso jogador, tá bom, pessoal? E melhorar algum ponto que seja disponível. Tem um ponto aqui de finalização. Melhorar pênaltis, que é importante. E também vamos fazer um curso de dança, pessoal. Vai melhorar um pouquinho nossos atributos de diligente, mais um pouquinho de equilíbrio. E um pouco de impulso no treino. Legal. Nossa situação antes da estreia da pré-temporada é time reserva. Mas vamos tentar fazer uma boa partida saindo do banco e conseguir mostrar um bom futebol pra quem sabe na próxima ser titular. A situação é a seguinte, pessoal. O time está vencendo por 1x0. A gente vai entrar com o meia central pela direita. Pra cima deles, vamos fazer um bom jogo. Vamos jogar como Denner. Vamos lá, pessoal. A torcida do Stuttgart tá na expectativa. Camisa 26, Denner acaba de entrar. Vamos que vamos, pessoal. Vamos pra cima deles. A gente tem que tirar uma nota pelo menos de 6,5. Dar sete passos certos. E conseguir uma interceptação no campo adversário. Beleza, pessoal. Acredito que é bem tranquilo da gente concluir. Mas vamos tentar fazer uma boa partida aí, que é muito importante. Vamos que vamos. Vou mostrar os melhores momentos pra vocês, tá? O time deles chegando. A gente vai marcar o passe ali, ó. Boa time, boa time, boa time. Isso aí. Distribuiu o jogo. Ó, ó. Deixou o Furiki correndo. Vamos pra cima deles, Furiki. É só fazer, Furiki. Faz, meu querido. Linda. Achei essa criada do time do Stuttgart. Eu acho que eu corri meio mal. Tinha que ter ido pro meio. Eu corri na mesma direção dele. Boa time, boa roubala de bola. Toca aqui atrás. Toca aqui, ó. Toca aqui. Isso. Denner. Dá pra arriscar o chute. Finaliza pra fora. Boa time, boa recuperação. Boa, Denner. Boa, Denner. E isso? A gente recuperou a bola. A gente perdeu nota. Eu não entendi por quê. Tocou ali. Finaliza. Nessa formação aqui, a gente ajuda muito na marcação, né? Nessa formação aqui, o nosso time acaba tendo que ajudar bastante na marcação do nosso jogador. Vamos lá. Vamos ganhar. Pegar o rebote. Rebote é nosso. Pega sua. Sua, jogador. Sua. Vamos armar o jogo aqui, ó. Toca pro Denner. Isso. Tranquilidade. Toca aqui embaixo. Isso. Já devolve aqui no Denner. Ah, o pedido de passe foi ruim. Ó, tocou aqui. Bolão pro Denner. Vem trazendo com o perigo. Coloca ali. Boa bola. Só fazer. Faz o gol, amigo. Aí não, ó. O Denner só nas tacadas de sinuca, deixando cara a cara. E o jogador vai perdendo. O Carnaval até ficou pistola ali com o nosso time, embora seja o time que ele esteja enfrentando. Ó, o time dos caras chegando. Vamos na marcação. Boa, time. Boa. Ó, mudei a webcam, tá, pessoal? Pra não atrapalhar aí vocês verem a nota do Denner. Tá 6.3, tá? Só percebi agora que fica na frente ali. Lanço o Denner. Boa bola. Vamos, Denner. Vamos, Denner. Tentar achar o espaço aqui no meio, ó. Ó, aqui, aqui, carinha. Aqui, carinha. Isso. Boa bola. Denner. Faz. Faz. Ah, deu rebote. Vamos. Sobrou pra nós. Nossa, vem. Faz o gol. Gol chorado. 2x0. Caraca, velho. Quase a gente faz o gol, mas o goleiro salvou, mas sobrou ali pro nosso atacante. Vamos, Stuttgart. Pô, participamos do gol. Não foi assistência nem nada, mas a gente ajudou a criar essa jogada. A gente mostrou ofensividade. Finalizou. Finalizo o Denner. O goleiro cata, mas só sobra rebote. Acho que é o Modeste, né? Faz o 2x0. Boa, time. Vai acabando o jogo. Gostei da estreia. A gente participou do gol de forma indireta, dando rebote pro jogador. 6.9 na nota. Acho que foi uma nota razoável. A gente pode melhorar se a gente conseguir roubar essa bola aqui. Pode acabar o jogo, seu juiz. Boa vitória. 2x0. Foi uma boa partida, hein? O Guirazi que fez o gol. Fez os dois gols do jogo. Gostei da estreia do Denner, hein? Jogou relativamente bem. E tá aí, pessoal. O treinador também gostou muito da nossa participação. A gente completou os três objetivos. Olha, falta pouco pra sermos titulares, pessoal. Boa, Denner. Estreou muito bem. E neste momento somos titulares. Pessoal, titulares a partir de agora. Pessoal, temos mais três pontos. Vamos melhorar um pouquinho o pique. Caramba, o Denner tá ficando rapidão. Tá ficando muito bom. Vamos melhorar aqui o quê? Vamos melhorar chute de longe. É muito importante a gente saber chutar de longe. E vamos aproveitar. Como agora a gente é titular, vamos agradecer pagando a viagem de ônibus, pessoal. Vamos concluir essa atividade e ganhar mais pontos de alma do time. E agora, pessoal, nós somos titulares. Vamos que vamos. Ó, time titular aí, pessoal. Agora a gente consegue ver que a gente joga com cinco atrás. A gente vai jogar como meia central pela esquerda. Da hora, pessoal. Vamos jogar como o Denner aqui. E vamos que vamos. Rola a bola para Crystal Palace e Stuttgart. Somos titulares pela primeira vez. É claro que é pré-temporada. Vamos fazer um bom jogo aí pra cima deles, time. Ó, e nossos objetivos aqui, pessoal, é tirar pelo menos nota sete, recuperar a posse de bola pelo menos duas vezes e ter uma taxa de dribles certos no mínimo 35%. Ok. Então a gente tem que sempre tentar conseguir esses objetivos pra nossa nota ficar alta e o treinador continuar gostando da gente e continuar mantendo a gente como titulares. E vamos voltar aqui pro meio que o jogo tá mandando. Tô aprendendo ainda, pessoal, a jogar modo carreira jogador, tá? É, no escanteio, o Denner não pode ficar dentro da área porque ele só tem 1,68. Pegar uns caras aí de 1,90 vai complicar na hora de ele conseguir roubar de cabeça. O negócio dele é contra-ataque por causa da velocidade. O Eze perdeu a bola. É, ganhou a bola ali. Zaha é perigoso. Miller. Ó, tamo aqui dentro. Que boa bola pro Denner. Boa bola pro Denner! Gaitá defende bem. Denner perde a chance. Olha só, Denner já tá cobrando o escanteio, hein? Denner já tá cobrando o escanteio. Colocou na medida! Quase a gente dá uma assistência. Vamos de novo. Coloca lá dentro, Denner. Colocou. Se alguém cabecear, é perigo. A zaga do Crystal Palace. Ó, o Denner tá ficando um monstro já, hein? Nem estreou, já tá batendo falta. Batendo o escanteio, no caso, né? Ih, caramba. Ó, ó, Denner! Denner! Monstro! Finalizou roubo por pouco nada. Errou por muito. Finalizou malzão. Ó, bom passe. Denner vem trazendo a bola. Tem ali no meio. Que passe! Sobrou rebote! Não foi a assistência nossa, mas a jogada saiu do nosso pé. Lançou o zagueirão. Dá uma assistência invertida. 1 a 0, Stuttgart. Boa! O camisão nova é bom, hein? Ele é brocador. Mete caixa. Faz o gol. Boa time. O time deles chegando. A gente fica aqui na marcação. Denner! Desvia. Quase faz gol contra, pra falar a verdade. Mas desvia. A gente tá jogando estilo Kanté, né, pessoal? Quase da formação. A gente tem que ajudar bastante na marcação. O que é legal, galera. Porque fica mais interessante. Gol. Como eu tava falando, fica mais legal. Porque a gente participa muito do jogo. Tanto marcando, quanto atacando. E gol dos caras. O time falha defensivamente. Cabeceou. Fez o gol. Ó, o Mateta chegando. Vem perigo. Vem perigo. Vai fazer o gol. Miller. Boa, Miller. É, Crystal Palace é forte, manos. Tá aí. Estreia como titular. Primeiro tempo apagado e tal. Mas tudo bem, galera. Primeiro tempo apagado, mas o jogo foi equilibrado, ó. Por enquanto, a gente tá um pouquinho longe. Tá um pouquinho longe das nossas. Pelo menos a gente mantém a 100% dos dribbles, né? Ó, o time deles... O nosso time tá chegando. O nosso time tá chegando. Calma. Devolveu. Vai fazer! Não era pra ter devolvido, tá ligado? Porque eu apertei o botão pedindo a bola, só que ele já tinha tocado. Aí eu toquei no automático, tá ligado? Foi isso que aconteceu. Mas quase a gente deu uma assistência. Ó, a gente tá aqui no primeiro pau. É, tá aqui na saída tudo bem, porque a gente não é alto. Então tá de boa. Vamos lá, Denner. Pega o rebote aí, Denner. Vou a bola do Zaha. O Zaha dribbling. Boa, Denner! Boa, Denner! Pra puxar contra-ataque. Vem menino, Denner. Vamos lá, Denner. Vamos lá, Denner. Ah, devia ter perdido o tocar da bola. Mas não tinha ninguém pra tocar também. Vamos. Toca aqui atrás. Boa bola, Denner. Dá pra arriscar o chute, Denner. Bateu com perigo! Defende Guaitá. A gente vai pra cobrança. A gente vem pra cobrança do descanteio. Vamos colocar com perigo. Meteu bola na área. Vamos alguém pra fora. A gente tá assustando. Nosso cobrança do descanteio é sempre assucarado, hein? Ó o Zaha. Tem perigo, o Zaha. Vamos ajudar na marcação. Corre, Denner. Vai pra roubar essa bola. Não roubou. Tocou, finalizou. Miller. Vamos roubar essa bola. Rouba a bola, Miller! Tu tá bem, Miller defende. Agora sim, fomos substituídos. Um jogo razoável, pessoal. Vamos ver, ó. A gente tirou 6.7. 14 passos, 82% de precisão. Beleza. Vamos ver. Hum, o nosso jogo já não foi tão bom, hein, pessoal? A gente completou só um objetivo. A gente tá entre os reservas neste momento. Mas eu acho que no treino a gente consegue mostrar potencial e voltar entre os titulares, hein? Tenso. Na realidade, não, pessoal. Não teve tempo pra treinarmos, mas a gente entra no segundo tempo. Pra cima deles, 0x0 o jogo. Vamos jogar como o Denner aqui, pra cima deles. Denner vai entrando. Vamos ver. Objetivo 6,5. 30% dos dribles e dá uma assistência pra gol, hein? É, complicadinho, hein? Vamos que vamos. Vamos que vamos, time. Eu confio, hein? Ó, jogadinha de escanteio curto. Dá uma chance de a gente tentar dar um cruzamento aqui, hein? Quem sabe? Cruzou. Faz o gol, meu querido! Quase a gente faz o gol. Ganhou de cabeça. Coloca aqui. Vai, Denner! Perna esquerda! Finalizou bem, hein? Ó o Denner. Ó o Denner. Lança essa bola, Denner. Boa bola. Boa bola. Bem açucarada. Já devolve aqui em nós. Aqui em nós. Devolve! Devolve, amigo! Só fazer, Denner! Tava impedido? Tava impedido. Tava impedido. Que azar. Não desanime. De boa, de boa. Vacilei, cara. Vacilei. É que ele demorou muito pra tocar. Pra cima deles, Denner. Isso! Boa bola! Boa bola pro Denner! Vamos, Denner. Na ponta. Velocidade. A gente vai ter que tentar caprichar aqui no lance. Acalmou. Fake shot. Vamos ter que trabalhar essa bola, Denner. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Tocou. Denner. Dá pra arriscar o chute! Que chute ruim do Denner. Ó o Buffon, mano. Rapaz, é a pessoa fazer um gol no Buffon. Que honra. Ó. Ó o Denner aqui. Ó o Denner aqui. Ó o Denner aqui. Toca pra nós. Tocou. Denner. Coloca ali. Faz o gol, amigo! Faz o gol! Ai, cara. Se a gente consegue essa assistência, ia ser muito bom. Ih! É dois contra um. É ele contra o goleiro. Vai Miller! Gol do Parma. Gol do Parma. Pegou a defesa no contra-ataque. Ficou ele contra o goleiro. Miller ainda tentou sair pra defender. Mas não deu. Toca aqui embaixo. Boa bola. Faz o pivô. O Denner. É, o Denner não tem muito físico ainda. O Denner não tem muito físico. Mas pode fazer o gol em cima do Buffon! Denner do céu! Que chute ruim! Tadinho! A gente tem que melhorar muito a finalização dele ainda. Ele é meio campo, né? Ele não deve ter vindo com muitos stats bons de finalização. Ih! Boa! 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 Calma! Aqui é nóis. Calma que aqui é nóis. Calma! Segurou! Tocou! Denner! Toca ali embaixo. Que é o bom dele! Ai! Tu chuta, amigo! Chuta! Chuta assim, ó! Gente, a perna esquerda do Denner, tadinha. Não funciona. Ó! Joga aqui. A perna direita já é boa! Buffon! Mas ele bateu de esquerda. A gente tá tentando, cara. A gente tá se arriscando aqui. Ai! Que azar! Vamos marcar, time. Vamos marcar. Volta, time. Volta, time. O Denner tá enroscando ali com o cara. Vai fazer o gol! 2 a 0. 2 a 0 pros caras. O time não tá finalizando bem. Principalmente a gente não tá finalizando bem. Mas quando a gente coloca os caras cara a cara com o goleiro, eles não chutam. E se chuta demora um monte. Aí fica difícil, hein? Mas de boa. Pra temporada é pra acostumar com os jogadores que a gente tem no elenco. Ó o Vasquez. Vem o Vasquez. Calma, time cruzou. Tira daí, time. Boa. Ah, vai acabar o jogo. Final de jogos. 2 a 0 pro Parma. É, foi um jogo mais ou menos também, galera. Não foi um jogo lá tão bom. Acho que a gente vai perder mais alguns pontinhos de titular aí. Valeu, Denner. A gente se esforçou. Mas a gente viu que a perna esquerda dele é cega, tadinho. É, pessoal. A gente só completou um objetivo. E a nossa pré-temporada dá pra se dizer que foi bem ruim. Vai ter que se esforçar muito pra conseguir a titularidade de novo. Ó, pessoal. A gente acabou de fazer um treino e conseguimos a status de titular, hein? Tá no limite ali. Pessoal, consegui liberar o perk de chute de longe. Vou habilitar ele pra melhorar um pouco a nacionalização de longas distâncias. Ó, pessoal. A gente percebe que a gente tem 3 estrelas de perna ruim. Se a gente quiser melhorar as estrelas de perna ruim, é desse lado aqui que a gente vai ter que melhorar, ó. A gente vai tentar focar um pouco aqui pra melhorar as estrelas de perna ruim. E vou colocar também um pouquinho de cabeceio. Vou colocar esse treino aqui pra gente tentar ir liberando o mais rápido possível 4 estrelas de perna ruim, que é muito importante, tá? Então, pessoal. Esse foi o primeiro episódio do Modo Carreira com o Denner. Começo complicado aqui na pré-temporada. Mas quem sabe ser titular na Bundesliga, pessoal. Vou mostrar aqui pra vocês a idade, tudo certinho. O físico em 68. A posição meio atacante, tá? Quem quiser dar uma olhada aqui na face dele, pessoal. Vai ter o link na descrição do vídeo que eu me inspirei pra poder fazer essa face aqui. É que tá relativamente parecida, tá? Se você quiser dar uma olhada, tem na descrição. Tá aqui os uniformes, tudo certinho. Basicamente, coloquei a chuteira preta, que é o jeito que ele jogava. E justamente a camisa por dentro, tá? E animações, coloquei essa comemoração de gol. Bolas paradas, tá? Mão na cintura. Pênaltis tá no samba. E basicamente é isso. E comemora estilo de corrida. Crack de bola, obviamente. Começo tenso. Mais normal, galera. Um jogador que tá vindo do Brasil. Vindo pra Alemanha. Um novo idioma. Um novo clima. Muito mais frio que no Brasil, né, pessoal? É natural. Essa demora pra se adaptar. É a primeira vez que eu estou jogando, pessoal, o Modo Carreira Jogador. Então, comenta aí as suas dicas. Porque eu não entendo muito bem, realmente. Eu vou ser sincero, pessoal. A última vez que eu joguei o Modo Carreira Jogador foi no FIFA 14. Então, pra ser sincero, eu tô bem perdido aqui, tá? Então, comenta aí. Muito obrigado a todos. Fiquem bem. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho